Oi, Arthur! Oi! Primeira aula em produção de plantão. Pois é! Eu nem sabia que podia fazer assim. Se eu soube, já tem jeito. A gente só tinha plantão de matemática e de inglês. Só que não era agendado. A gente tinha que pedir para ter. Ah, o Antônio já está aqui também. Eita povo interessado! Vou buscar uma coisa. Deixa só eu terminar aqui uma coisinha. Aí vejo se alguém mais entra e a gente já começa. Ô, professora, uma coisa. Tá, diga aí. O trabalho, o T1, tem que enviar, né? Isso. Ok, já está tudo certo, então. Ok. Ô, Pro. Oi. Vai ser essa quarta e a próxima? É. Tá bem. Essa quarta e a próxima. Isso. Tá, não. É porque minha mãe achou o compromisso, aí ela... Não, só para saber. Aí ela tinha que fazer uma coisa. Aham. Só isso. Sem problema. Será que é só eu e o Antônio, professora? Melhor para a gente, aí a gente faz melhor, aí a gente se dá bem. Pois é. Professora, você faz o seguinte, não manda no YouTube, não. Esse povo devia participar. É. Não manda, não manda. Tira esse recorde aí para eles aprenderem. Eles têm que participar. Tá vendo você? Deixa eu... Oxi. Tira esse resolução? Tira esse resolução. Tira esse supernatural. Tira esse produto. Tira esse jogo. Tira esse espaço. Vamos lá, eu vou começar. Enquanto... Não sei se mais alguém vai entrar. E aí a gente vai... Não posta no YouTube, não, sora. Por favor. A gente tem esse privilégio. Ô, Prônica, quem participa do espontão? Todo mundo fica esperando o vídeo chegar na mão. É verdade, verdade. Ó, a gente vai começar hoje a falar, que é um dos assuntos da prova também de vocês, aí isso já serve como revisão, que é o sintagma nominal. E aí o próprio nome do assunto já diz. O sintagma nominal... Primeiro eu vou explicar pra vocês novamente o que é sintagma, que sintagma é um bloco menor do que a frase e que ele tem um sentido. Ele expressa um sentido. Aí o sintagma nominal é um bloco que não pode ter verbo. O sintagma nominal não pode ter verbo. Aí o que é que nós fazemos? Eu coloquei aqui pra vocês porque o sujeito é o sintagma nominal, porque o sujeito é quem pratica a ação e no sujeito não tem verbo. Aí aqui eu coloquei pra vocês, pra gente revisar, os tipos de sujeito que nós temos na língua portuguesa. E é bom vocês pegarem bastante atenção, porque tem questões sobre isso na avaliação de vocês. Então aqui eu coloquei, gente, os tipos de sujeito. Foi a tu que tava querendo falar? A tu tá travado. É, deu um... Acho que é a internet dele que caiu. Tá fraquinha. Eu vou tirar um print aqui só. Oi, voltei, voltei. Pronto, Arthur. Beleza, então. Minha tela ficou branca. É, aqui pra gente tá parecendo nada. Mas aí, preste atenção, Arthur. Eu tava falando que a gente vai começar hoje a nossa aula com sintagma nominal. Eu tava explicando que o sintagma nominal é o sujeito, porque no sintagma nominal não pode ter verbo. E o sujeito é... É só o nome. E o que geralmente vem antes do verbo. E aí, quais são os tipos de sujeito que nós temos? Eu expliquei pra vocês e eu sei que pra alguns ainda ficou... O professor, calma aí. Professor, eu vou sair daqui da aula e vou voltar de novo porque eu tô travada demais aqui. Tá, então eu vou esperar você voltar. Tá. 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 Tchau. 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 Isso, às vezes, Arthur, pode aparecer também, pode ser um pronome. Por exemplo, ao invés de Arthur, eu posso usar ele. Ele está na aula. Ele, ela. Isso. Eu, né? Isso, Arthur. Aí, vejam só, gente. Aqui eu tenho, mostrando para vocês quais são os tipos de sujeito que nós temos. Nós temos o sujeito simples, que é quando ele é formado por uma única palavra, que é chamada de núcleo. Então, aqui tem um exemplo. Falou, a linda mulher chegou cedo. Então, essa frase está falando sobre quem? A mulher. Isso. Então, a linda mulher é o sujeito. E aí, eu tenho um núcleo só que é mulher. Então, sujeito simples é sempre quando o sujeito aparece na frase e ele é formado por um núcleo. Quando é que eu sei que tem dois núcleos? Porque eu já falei para vocês que quando tem dois núcleos, aparece a palavrinha. Esse e aqui, ó. O menino e a menina. Isso. Aí, eu vou ter um sujeito composto. Porque eu tenho dois núcleos. Um exemplo, professora. Eu e meu primo. Isso. Sempre que tem alguma coisa e outra. Pode ser pessoa ou pode ser objeto. Posso falar meu computador e meu celular apresentaram defeito. Então, eu tenho também um sujeito composto, porque eu tenho dois itens. Sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, ele não vai aparecer na frase. Só os que aparecem na frase, gente, é o sujeito simples ou composto. Só eles. O indeterminado é, tipo, de fora, mais ou menos, né? Eu não sei explicar, não. Tipo, assim, é... Comi banana. Sabe? Que é alguém que é fome. Isso. Na verdade, o exemplo que você deu não é de indeterminado. O seu exemplo é de oculto. Sujeito oculto. Ah, indeterminado, então eu esqueci. É. O sujeito indeterminado. Olha aqui. Olha o exemplo que eu esperei para vocês. O indeterminado é quando o sujeito... Na frase, não tem o sujeito, mas eu sei que... Aparece eles. Eles. Isso. Eles foram para a praça. Isso. Só que aí na frase, não pode aparecer eles. O eles tem que estar escondido. Tem que ser foram à praça. Comeram cachorro quente. Isso. Comeram cachorro quente. Fizeram a maior bagunça. Contaram uma fofoca. Tem que ser sempre assim. Jogaram videogame. Isso. Dizendo que foram eles. Só que o eles não pode aparecer na frase. Essa é a questão de descobrir se o sujeito, ele é oculto ou indeterminado. Porque o indeterminado só combina com o eles. E o oculto pode combinar com eu, tu, ele, nós e vós. Por exemplo, como o Arthur falou, comi. Comi combina com eu. Então, comi não é sujeito indeterminado. É sujeito oculto. Também chamado de... Comemos. Isso. Arthur também pode ser comemos. Aqui, o sujeito oculto, ele pode aparecer com o nome sujeito oculto. Pode aparecer o nome de sujeito elíptico, como tá aqui. E ainda pode aparecer como sujeito desinencial. Que é quando, pelo final do verbo, sujeito desinencial. Só pra quem vem no plantão isso, né? É. Que é quando, pelo final do verbo, ó. Isso aqui que é a desinência. O final do verbo me diz quem é a pessoa que praticou a ação. Por exemplo, chegamos... Ih, verdade, professora. Cheguei, que é uma pessoa só. Isso. Chegamos várias. Isso. Então, ó... Não esperei pra pensar nisso. É. Essa é a diferença. Quando acabam nesse AM assim, chegaram, cantaram, fizeram... Mais de um. ...param, que combinar com eles, e o eles não estiver na frase, sujeito... Mais que uma pessoa. Se for eu, tu, ele, nós e vós, sujeito oculto. E o último, que é oração sem sujeito ou sujeito inexistente. E quando é que eu sei que a oração não tem sujeito? Primeiro, que não vai aparecer nada na frase. Só que o sujeito, a oração sem sujeito, a ação do verbo não combina com as pessoas. E que ações são essas? São os fenômenos da natureza. Porque eu não falo eu chovi. Choveu é algo que não combina com as pessoas. Então, os verbos de fenômenos da natureza, eles são oração sem sujeito. É. O verbo também, haver. Que é esse... Choveu hoje, por exemplo, né, professora? Isso. É uma frase que não combina com as pessoas. Eu não posso colocar o eu, tu, ele, porque não... Imagina, eu choveu hoje. Eu choveu hoje. Não tem como, né? Você vê que já não combina. Você já gagueja quando fala, eu choveu hoje. Tem também o verbo haver, que ele também faz oração sem sujeito. Quando eu falo assim, havia muitas pessoas lá. Não tem uma coisa que houve, não teve alguma coisa que fez isso. Então, essa frase aí, o verbo não combina com uma pessoa. Então, eu falo assim, ó. Oração sem sujeito tá sempre voltado pra tempo. Ou pra tempo, de fenômeno da natureza. Ou pra tempo, porque o verbo haver e o verbo fazer aqui, eles vão ter meio que o sentido de tempo. O fazer, ó. Tempo decorrido. Faz dois anos que eu não te vejo. Então, quem é que faz dois anos? Não faz dois anos. É. Então, oração sem sujeito é quando o verbo... Quando não combina, não sabe, né? Isso, não combina com uma pessoa, tá? Deixa eu espelhar aqui agora a tela do PowerPoint, que eu quero ver se vocês estão conseguindo acompanhar algumas coisas. Tá acompanhando, né, seu Antony? E o Ricardo? É, o Ricardo eu não tô vendo. Não sei se tá, se não tá. Vai aparecendo mais um negocinho de colocar mudo. Ó, então vamos lá, Arthur. E Antony? Porque eu tô falando com o Antony e não sei porquê. Vejam só, aqui eu coloquei pra vocês algumas frases e ele pede pra que vocês coloquem nesses parênteses aqui a letra A se o sujeito for simples, a letra B se o sujeito for composto, D se for sujeito oculto, D se for indeterminado e E se for uma oração sem sujeito, sujeito inexistente. Aí vamos lá. Hum, já cheguei. Eu vou fazer a leitura e vocês vão colocando... Eu quero que vocês... Vocês têm caneta e papel ou vocês estão sem nada? Não, tô com nada aqui não agora, professora. Ah, porque seria bom que vocês já fossem vendo as letras à ordem, porque aí a gente comparava, né? Vai, mãe, mãe, tem como ir assim mesmo? Ó, Antony tá colocando no chat. B. O B é o teu primeiro, Antony? Não, olha, professora, eu acho que a primeira é a letra C. Sujeito oculto? Né. Olha só, meus amigos e eu organizamos um evento jamais esquecido. Esqueci, professora. Tá com I, meus amigos, e eu. É, então. Aí esse aqui é sujeito o quê? Sujeito indeterminado. Não. Não é sujeito composto, não? Você tem duas coisas? Ah, é, é verdade. É isso, Antony. Sujeito composto, porque eu tenho... Professora, eu lembro, só que eu esqueci o nome. Então, tem que lembrar disso. Você tem que lembrar uma palavra para cada tipo de sujeito. Sujeito simples, uma pessoa. Sujeito composto, duas pessoas. Sujeito oculto, eu, tu, ele, nós e vós. Sujeito indeterminado, eles. Sujeito, oração sem sujeito. Fenômeno da natureza. É, fenômeno da natureza é o algo que não combina. Isso, com a pessoa. Isso. Ué, primeira letra B. Isso. Aí, a outra tem assim. Preciso de seu carinho para me sentir segura. Sujeito simples. E quem é o sujeito simples? Ah, não. Sujeito indeterminado. Sujeito oculto. Oculto. Antony, acertou. Sujeito oculto. Ah, oculto. Eu tô confundindo. Eu não memorizei. Mas eu tô falando pra você. Preciso. É a mesma coisa. Eu tô chutando. Tô brincando. Preciso combina com quem? Com alguém. Com uma pessoa só. E quem é a pessoa? Alguém. Ó, preciso. Qual é a palavrinha que tá faltando aí pra essa frase ficar com sujeito? Preciso. Antes de preciso. Antes de preciso. Que palavra eu poderia colocar antes de preciso? Eu. Isso, eu. Então, olha só. Tem o eu na frase? Não, não. Não. Mas como é que... Eu falei simples porque eu lembrei do eu, professora. É. Eu consigo descobrir quem é o sujeito por causa do final do verbo. E aí se for eu, tu, ele, nós e vós é sujeito oculto. O sujeito indeterminado, Arthur. O sujeito indeterminado, Arthur, é o sol com eles. Vamos pra a terceira frase. Faz dois anos que não vou à Brasília. Indeterminado. Indeterminado. Oração sem sujeito. Não, não. Não, não. Simples. É oração sem sujeito. Oração sem sujeito. Por que oração sem sujeito? Porque tá falando... Não combina com nenhum. Isso, tá falando de tempo. Faz dois anos. Faz dois anos. Então, aí nós temos sujeito... Oração sem sujeito. A outra. A vida nos reserva grandes surpresas. A frase tá falando sobre quem? Duas pessoas. A frase tá falando sobre quem? Ó, faz... Não. A vida nos resolve grandes... Nós. Sobre alguém. Não. Ó, vamos fazer um resumo. A frase tá falando sobre o quê ou sobre quem? Pode ser o quê ou quem? Olha... Sei não. Tá bom o lado, Antônio. Olha, eu acho que esse aí é sujeito simples. Então... O pro... A vida. Isso, Antônio. O sujeito, Arthur, é a vida. Ah, então não. Então, é sujeito simples. Sujeito simples. Só tem uma... Ah, tava certa. Então. Agora, olha a última. Comentaram sobre os novos empreendimentos imobiliários. Comentaram. Indeterminado. O que comentou? Indeterminado. Alguém. É alguém. Mas não sabe quem. Foram eles, né? Eles. Mas eles, quem eu não sei. Então, olha só. A letra A, vocês falaram que é letra D. Preciso. É letra C. C. Aí, E. Aqui, E, que é oração sem sujeito. Sujeito D. Aqui, E. É letra A, que é sujeito simples. É A. E aqui, é letra D, que é sujeito simples. Eu troquei o A e o B. Terminado. Tá? A gente vai fazer outras questõezinhas pra vocês ficarem mais afiadinhos. Vamos lá pra próxima. Não trocou, não. Agora sim. Aqui tem assim, ó. Nesse momento, começaram a feri-lo nas mãos. A palma. Isso. Nessa frase, o sujeito do verbo é. Eu vou querer saber sobre quem a frase está falando. Né? Ou dizer qual é o tipo do sujeito. Vamos ver. Nesse momento, começaram a feri-lo nas mãos a pau. Qual é o verbo da frase? Qual é o verbo da frase? Nas mãos. Mãos. Não. O verbo. Ah, o verbo. Vamos primeiro pelo verbo. Mão. Não. Não. O verbo indica uma ação. O verbo indica... Começaram. Isso, Arthur. Começaram. Eu comecei e tu começou. Nós começamos. Isso. Porque o verbo precisa concordar com as pessoas. E começaram. Está combinando com quem? Gente, rapidinho. Deixa eu entender essa ligação. Com as pessoas. Rapidinho. Fechou. Fechou. Voltei. Voltei. Terminou isso? O negócio ali caiu. Eu me assustei. Vamos lá. Arthur já disse que o verbo da frase é começaram. E quem foi que começou? Alguém. Começaram. Sujeito indeterminado. Isso, Arthur. Sujeito indeterminado. Letra B. E eu já mato... Não sabe quem é, mas é alguém. É alguém. Não. É alguém. Não sabe mais. E por que a letra C está incorreta? Eles determinados. Não entendi. Professora, eu nem entendi que você escreveu aí. Eles determinados? Então, porque começaram. Não combina com eles? Sim. Só que eles não é determinado. Eles é indeterminado. Então, essa letra C aí é o que a gente chama de casca de banana. Que você pode... Casca de banana. Você acha que está certo, mas na verdade é engano. Casca de banana, Antônia, é porque você escorrega. E aí escorregou, Antônia. Você escorrega na resposta e cai na resposta. Então, o eles está certo. Porque começaram, combina com eles. Mas quando o verbo combina com eles e o eles não aparece na frase... Indeterminado. Entendeu? Vamos para a próxima questão. Aqui tem assim... Identifica, classifica. Identifica, classifica. Ele quer que você diga qual é o sujeito e diga qual é o tipo desse sujeito. Então, antes de falar... Ana e... Ana e... Arthur. Antes de falar que tem Ando e também. Só pensa aí primeiro para encontrar quem é o sujeito e o tipo desse sujeito. Tá? Vamos fazer assim? Bota aí no privado, no chat. Coloca no chat, no privado. A resposta de vocês. Não coloca público, não. Para todo mundo ver. Coloca no privado. Essa aula vai até 4h50... Eita, 4h50 não. Até 3h50. A gente tem mais de 19 minutinhos. Coloca aí no chat também, Antônia. Qual é o sujeito e qual é o tipo dele. Olha a frase aí. Ana Paula e Natália estudam perto de casa. Antônio, você bota no outro. Não era para colocar para todo mundo, Antônio. Era para colocar só no privado. Eu botei aí, ó. Já botei. Botei no privado. Tá. Tá certíssimo. Vocês dois acertaram. Ana Paula e Natália. Composto, Ana e Natália. Isso. Agora me diz uma coisa. O sujeito é composto. E se aparecesse assim? Ó. Ó. Se aparecesse assim na frase, a frase, estudam perto de casa, o sujeito continuaria sendo... Ana? E Natália? Composto? Não. Composto? Não. Não. Ia ser agora... Agora ia ser indeterminado. Isso. Agora passaria a ser sujeito indeterminado. Por quê? Porque eu sei que estudam, mas eu não sei quem estuda. E aí, quem tá faltando é elas. E eu não sei quem é elas. Tá? Então, por isso que o sujeito... Não é difícil. É só praticar. Isso, Arthur. A questão não é ser difícil. É você estar observando frases, exemplos e aí a gente vai conseguindo compreender. Quando eu abro o chat aqui na minha tela, vocês conseguem ver também? Ou não? Sim. 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 Conseguimos. Ah, tá. Vamos lá. Depois de abrir tudo, menos descompartilhar que a gente consegue ver. Entendi. Ó, se a senhora compartilhar um negócio e se você botar compartilhar definitivo, você vai compartilhar aquilo. Tudo que você vai mexer no computador a gente vai ver. Tá bom. Entendi. Arthur, fala aí pra mim, Arthur, uma frase completa com o sujeito e o que a pessoa fez. Gosto de comer. Vou colocar assim, vou colocar o eu gosto. Eu gosto de comer. De comer o quê? Ah, ô, professora, mas aí tem um sujeito, é, eu gosto, gosto é o sujeito verbal. Fala aí uma coisa que tu gosta de comer pra gente completar a frase. Gosto de comer batata. Batata? É. Olha só. O sintagma nominal, nós já aprendemos que ele é sobre quem nós estamos falando. O sintagma verbal é um vento. E o sintagma verbal é o que nós estamos falando sobre o sujeito. Deu pra entender? Deu pra entender? Aham. Vou repetir. Não muito. Sujeito, o sintagma nominal é sobre quem nós estamos falando. Eu. E o sintagma verbal é o que estamos falando sobre o sujeito. Então, gosto. Aqui nessa frase, estamos falando sobre quem? Aí, sobre eu. Sobre eu. Então, aqui nós temos o sintagma. O verbo eu gosto. Nominal. Tudo isso que sobra é uma informação sobre quem? Sobre eu. Sobre eu, que é o sujeito. Isso aqui é o sintagma verbal. Não sei o que eu estou falando. Estou com a câmera ligada. Rapidinho. Está prestando atenção o seu Antônio. Está. Oi? Vou ter. Pronto. O sintagma verbal é o resto. Mas o verbo eu gosto. O sintagma verbal, o núcleo, sempre vai ser o verbo. Ó, todo sintagma tem um núcleo. O Arthur já se adiantou aí. Todo sintagma tem um núcleo. E núcleo, a gente pode dizer que o núcleo é a palavra mais importante daquele bloco. Tá? Então, o núcleo do sintagma nominal, que é o sujeito, vai ser a palavra mais importante dele. E o núcleo do sintagma verbal é o verbo. Quando, aqui Arthur deu o exemplo, eu gosto de comer batata. Quem é o sujeito? Eu. Quem é o núcleo? Não gosto. Não, aí tu está indo para o sintagma verbal. Comer. Ah, o núcleo do sintagma sou eu. Eu também, porque eu tenho uma palavra. O sintagma nominal é o sintagma verbal e o núcleo dele é eu também. Aí vamos para o outro sintagma. Só tem eu no sintagma nominal. Só tem eu. Só tem a palavra eu no significado do sintagma nominal. Isso, então ele é... O sintagma nominal é eu e o núcleo é eu também. Aqui. Gosto de comer batata. O núcleo do sintagma verbal é o verbo. Qual é o verbo? Gosto. Eu diria que não é só gosto. Gosto comer. É gosto de comer. Porque gosto de comer é uma coisa só. Gosto. Gosto. É, gosto de comer. Tá? Então. Tá. Pronto. Porque gosta, eu gosto, tu gosta, nós gostamos, nós gostaríamos. Isso. E comer, eu como, tu come. Isso, Arthur. Então, vejam só. O que nós precisamos saber? O sintagma nominal é o sujeito. E aí nós aprendemos e revisamos os tipos de sujeito que tem. Nessa frase aqui, que tipo de sujeito é eu? Sujeito o quê? Sujeito simples. Isso, Arthur. Sujeito simples, porque tem um núcleo só. Certo. E se a frase fosse só, gosto de comer batata. Se sumisse o eu, que tipo de sujeito agora nós teríamos? Sujeito indeterminado. Não, sujeito oculto. Isso, Arthur. O indeterminado só é com eles. O indeterminado é pra mais que uma pessoa. E tem que ser eles. Só pode ser com eles. Só. Pronto. Vou colocar mais aqui. É exemplo. Vou fazer assim. Vou colocar mais duas frases. E eu quero que vocês me digam. Quem é? Mas a senhora, vai lá. O Antônio fala um e o Ricardo fala outro. Eu falei essa. Eu vou fazer assim. Eu vou colocar, então, três frases. Uma pra cada. Tá. Tá? Vou colocar aqui. E esse daí, já sei. Essa aqui vai ser a frase de Antônio. E essa, qual vai ser a resposta? Quem é o núcleo? Qual é o sujeito? Você sabe? Ah, esse daí, já sei também. Deixa eu ver a outra aqui. Essa de cima vai ser qual, Sônia? Levou no sul. Vai ser qual? Vamos lá. Então, eu quero que vocês façam. Antônio, Arthur e Ricardo. Será que o Ricardo tá aí ainda, tá? Não. O Ricardo já fica multado. Com o cara fechado. Meu Deus. Ele tá sem imagem. Eu não sei se ele tá aí de verdade. Vem cá, você tá aí ou não tá? Responda. Eu quero que vocês façam. Antônio e Arthur. Eu quero que vocês digam pra mim. Sobre a sua frase. Quem é o sujeito? E qual é o sujeito verbal? Qual é a minha frase? A sua é a segunda. A de Antônio é a primeira. Vocês vão dizer pra mim quem é o sujeito? E qual é o sintagma verbal? A minha não tem sujeito. E eu quero que vocês me digam também qual é o núcleo do sujeito e qual é o núcleo do sintagma verbal. Ok. A minha não tem sujeito. Antônio e a professora dele. Sujeito composto. A minha é sujeito. Não. A minha é professora. É oração sem sujeito. Perfeito, Arthur. E a minha não tem sujeito. E a minha não tem... Não. A sua não tem sujeito. É oração sem sujeito. Sim, mas não tem núcleo também. Não tem núcleo pro sujeito. Mas tudo que tá aí é o sintagma verbal. A sua frase, ela é só sintagma verbal. Tá? Então, qual é o núcleo do seu sintagma verbal? Tudo. Não. O núcleo é uma palavra só. Nervo. Isso, Arthur. O núcleo do sintagma verbal é o verbo. Nervo. E tu, Antônio, diz pra mim aí qual é o núcleo do teu sujeito. O núcleo. Tem núcleo nominal e tem núcleo verbal, velho. O núcleo, ele falou que é fizemos. O núcleo é o quê? Do sintagma verbal, né, Antônio? Ah, mas você não tá mutado, não. E o núcleo do seu sujeito? Porque o seu sujeito também tem núcleo. E o núcleo nominal? E o sujeito nominal? Qual é o núcleo do sujeito nominal? Tem aí. Não tem, professora? Sujeito nominal? Ah, não. É. Antônio falou que o sujeito é eu. Se o sujeito é composto, Antônio, é porque tem duas pessoas. Então, o sujeito nominal é eu e Rafael. Isso. Agora vê. Na hora quando eu respondo, por exemplo, se for numa prova e quiser que você diga qual é o núcleo do sujeito composto, você não pode colocar eu e Rafael. Você tem que colocar o eu, aí você tem que colocar entre aspas. E Rafael também tem que ficar entre aspas. Por quê? Esse i... São dois núcleos. Isso. O núcleo é só uma palavra. Se eu coloco o i, fica parecendo que tem três palavras. E aí não pode. Tá? Mas vocês dois saíram muito bem. Pra gente... Sônia, vai fazer o seguinte. Oi. Eu acho que a gente casa não tá na aula. E faz o seguinte. O Antônio fala... Pode ser o sujeito e o núcleo. Vamos fazer assim? O Antônio vai falar sobre o sujeito, que é o sintagma nominal. E você vai falar sobre o sintagma verbal. Tô. Tá bom? Vai, Antônio. Diz aí, Antônio. Falaram mal de você. Quem é o sujeito e qual é o tipo dele? Cara, bota o microfone e fala. Qual é, Antônio? Qual é? Você não quer falar com a gente? Vai, eu falo primeiro. Pode ser? E se tu falar e tu der a resposta do de Antônio? Vai, Antônio. Cara, faz. Tá muito doido. Pera. Vai, Antônio. Não é pera. Era pera. Ele tava dizendo que tá confundido. Diz confunde. Antônio. Diz de pera. Antônio. O sujeito tá na frase. Antônio. O seu sujeito é nominal, cara. Acho... Você aí. Ih, já falei. Ó, Antônio. Presta atenção. O sujeito está na frase. Ele está aparecendo na frase. Balancinha a cabeça, Antônio. Tá. Tu disse que tá. E cadê ele? Me mostra aí onde é que ele tá, o sujeito. Tô. Tem, tem, tem. Tempo esgotado O sujeito Não está na frase Quanto? É da última frase É da última É a terceira frase É falaram Falaram mal de você Esquece a primeira A primeira tu já respondeu Eu já falei que tu está certo Pode Ô Antônio, para de graça Antônio A frase é a última É falaram mal de você Você Caramba Não, olha só Falaram mal de você Quem foi que falou? Alguém Esse alguém está na frase Não É sujeito oculto Mas aí tem falaram Falaram combina com quem? Sujeito indeterminado Sujeito indeterminado Eles falaram Sujeito indeterminado Falar Eu estava tentando digitar Toda hora Hoje porque tu não fala, ué Não sei Você está vendo minha seta, senhora? Vai, Arthur Agora é tua vez Mete bronca aí Qual é o sintagma verbal O sintagma verbal Falaram Você está falando núcleo, Arthur Ah, o sintagma É Você Falaram mal O sintagma verbal, Arthur É tudo isso aí Falaram mal de você Falaram mal de você O núcleo é falaram Isso O núcleo é uma palavra só, Arthur Mas o sintagma verbal Pode ser mais Porque o sintagma verbal É tudo que você está falando Sobre alguém Então, falaram mal de você É o sintagma verbal E o núcleo, Arthur Já disse que é falaram Arthur está Eu vou falar igual o meu pai Para Arthur Eu dou duas Eu digo duas palavras Viu, Arthur? Está ouvindo? Estou Eu vou dizer agora para você Duas palavras Para Eu faço duas palavras As duas palavras Estou dizendo para você É parabéns Uhul Então é isso Nosso tempo já acabou Foi muito legal Estar com vocês Nessa tarde E falar Sobre o sintagma Da língua portuguesa Na próxima semana Eu espero encontrar vocês De novo, tá? E é isso Principalmente eu e Arthur Porque é professora Acho que vai ser só nós dois Na última também Se for E vocês participarem Tanto quanto hoje Para mim está ótimo Também participamos Tchau, tchau Até amanhã Tchau Tchau, 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 tchau, tchau Tchau, tchau, tchau